Parece que o ex-Cordeiro, antes do SUS, ele baixou uma portaria dizendo que não precisava mais mostrar carteira de trabalho, então ele, por portaria, ele já, isso me contou Ana Tereza, do SEBS, por portaria ele já incorporava essa... Foi a decisão do Waldir Pires, que era o ministro da Previdência, o Ezio era o presidente do INAMPS, e é importante saber isso, exatamente, o que aconteceu de inovador naquela conjuntura é que até ali os recursos da Previdência eram proibidos, por exemplo, de financiar de qualquer forma a assistência universal para os estados e para os municípios, e com essa medida de que deixava-se de exigir apresentação de documento de identidade para ser atendido na rede própria do INAMPS, foi revolucionário.